Faixa ação do chão O aplicativo do Kawai Nada melhor do que Mostrar aqui Conforme vocês estão vendo Já sigam também A gente aqui no Kawai Canal de Hemologia Vou mostrar aqui Uma forma de você Estar ganhando dinheiro Os vídeos Indicados pelo próprio aplicativo Outra forma É clicando aqui Nessa bolinha Olha essa chuva Fiz o clique nela Já sou diretamente aqui Ligado Para essa Telinha Onde você tem diversas tarefas Bem facinho De você estar fazendo Sua renda extra Diretamente Do seu smartphone Basta ter acesso aí A um ponto de internet Seja o 3G 4G 5G Wi-Fi O da sua preferência Conforme vocês estão vendo Vou clicar ali Naquela refeição Naquele prato ali Que está escrito em ir Vou fazer o clique Fiz o clique Aqui você Basta então Clicar em Receber 20 Kawaii Gold Recebi aqui 20 Kawaii Gold Onde ele remunera Ao passo que O dia ele vai decorrendo Você consegue Tirar aqui Ao total No momento 80 Kawaii Gold Sempre no horário Do café da manhã Conforme está descrito Ali no horário No almoço Lanche E no jantar Retornei aqui então Os Kawaii Gold Já foram computados E aqui Você deslizando Para baixo Você consegue Estar Recebendo Kawaii Gold Vou clicar aqui Na tarefa Aqui do cachorro Clicar em alimentar Estou clicando ali Em alimentar Como eu não tenho Ração suficiente Cliquei em pegar Estou pegando aqui A raçãozinha Para o cachorro Vou retornar aqui Então Conforme vocês estão vendo Tem aqui Várias maneiras De você estar recebendo Ração Para poder alimentar O cachorrinho Acabei de alimentar Ele ali Também Peguei esses corações E vou agora Retornar Cliquei em retornar Basta então Aqui Ir deslizando Para você Conferir Várias maneiras De você estar Aí Ganhando Kawaii Gold A tela Embaixo Conforme vocês Virem São milhares De maneiras Bem fácil Além do Login diário Ou seja Você acessando Aqui o aplicativo Todos os dias Você consegue Tirar aqui Kawaii Gold Ali em cima Está dizendo 56 centavos De saldo Do lado esquerdo E 21.666 Kawaii Gold Vou clicar ali No 21 mil Cliquei Agora eu vou clicar aqui Em converter Ali no laranja Cliquei em converter Vou converter Todos os meus Kawaii Gold Possíveis Em dinheiro De verdade Após a conversão Após o resgate Eu vou estar com 2 reais E 72 centavos Cliquei no ok E aí agora Eu vou clicar ali Em sacar Aqui você tem A possibilidade De sacar Por exemplo Esses quatro valores Como eu tenho 2 reais E 72 centavos Eu consigo então Sacar O valor de 1 real e 50 Fiz o Clique no saque Vou agora Aqui então Selecionar A minha chave Pix Vou então Agora confirmar Lembrando que Eu já tinha A minha chave Pix Aqui selecionada Conforme vocês estão vendo Saque realizado Com sucesso Normalmente Costuma chegar A notificação Do próprio banco Confirmando Que o dinheiro Já chegou na conta Isso aí Logo após Você receber Essa mensagem Aqui na telinha Como eu havia falado Já chegou ali A mensagem Confirmando O recebimento Do dinheiro Cliquei em Entendi E essa aí Foi a maneira Mais prática Mais bacana De mostrar Para vocês Que Funciona E paga Ao vivo Já corre aí Para poder baixar O aplicativo Do Kawai Espero que vocês Tenham gostado Dessa super dica Tamo junto De mais Nos aplicativos De renda extra Uma excelente semana De muita renda extra Para todo mundo Se você não for inscrito Já se inscreve No nosso canal Compartilhe Essas coisas Ninguém conta Valeu Tchau Tchau Tchau